5 vantagens para você que quer se tornar um porteiro Quando a gente fala sobre vantagens, nós temos que ter como referência profissões que tem a média salarial igual, certo? A primeira vantagem que você terá em ser porteiro é a escala 90% das vagas oferecidas no mercado é para você trabalhar 12 por 36 Ou seja, você vai trabalhar um dia sim, um dia não Qual outra profissão que vai te dar a oportunidade de você ter 15 folgas durante o mês? Dificilmente, então é uma vantagem fantástica Segunda vantagem, mesmo falando ainda da escala 12 por 36 A outra vantagem é que você tem a possibilidade também de trabalhar no período noturno Qual outra profissão que você terá a oportunidade de trabalhar à noite? E uma noite sim, uma noite não A terceira vantagem, o salário Ele é muito igual de muitos trabalhadores braçais Que trabalham o dia todo para ganhar em média R$ 1.500 Já o porteiro, o serviço não há a exigência dessa força física O que nós estamos falando? Qualidade de vida, saúde Quarta vantagem, essa eu acho uma das melhores O porteiro, ele vai trabalhar 80% das vezes em um lugar fixo Em uma guarita, em uma recepção, em uma portaria Ou seja, ele não vai estar deslocando de um lugar para o outro Trânsito, ele não vai mexer com burocracias, papeladas Ele não vai trabalhar deslocando de um lugar para o outro Dirigindo ou até mesmo fazendo viagens Ele vai ter sempre o seu local físico Isso é muito bom Agora, a quinta vantagem Essa eu acho a melhor de todas Se você pegar todas as outras vantagens que eu citei anteriormente Você vai observar que a quinta vantagem Ela traz tudo aquilo que eu falei Só que você tem a possibilidade também de ter uma segunda atividade Nos dias de folga Uma, você não vai ter um cansaço físico Ou seja, no dia de folga você vai estar já descansado No dia de folga você pode ter uma outra atividade profissional Pode fazer um bico, uma outra atividade Até mesmo trabalhar em uma segunda empresa Mesmo na profissão de portaria Então, em relação a salários A gente comparando com outras atividades Vamos colocar aqui A construção civil Aquele que é um auxiliar de pedreiro Talvez ele pode até ter um salário um pouquinho melhor Só que a sua condição física O seu cansaço E a necessidade de ter o serviço braçal Se faz presente na atividade Já o porteiro não Então tem várias vantagens Certo? E eu quero fazer depois Um outro vídeo falando das cinco desvantagens Como tudo na vida Tem vantagens E tem desvantagem A gente tem que colocar na balança Aquilo que vai ser melhor para você Como tudo na vida Tá bom? O que você achou dessas cinco vantagens? Você quer citar algumas outras? Deixe aqui no comentário Vamos trocar essas informações aí Tá bom? E se você quiser participar dos nossos eventos gratuitos Que são os cursos grátis Aqui embaixo na descrição tem um link Que você pode ir até o nosso grupo do WhatsApp Lá a nossa equipe vai te explicar todos os detalhes Como acessar esse conteúdo gratuito Com certificado também grátis Tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal Inscreva e aciona aí o sininho Para que você possa receber Todas as vezes que a gente colocar conteúdos novos aqui Tá bom? Um forte abraço para você E que Deus abençoe a sua vida Dá licença E que Deus abençoe a sua vida E que Deus abençoe a sua vida E que Deus abençoe a sua vida